Você tá me tirando o soco Confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Por Deus não sei o que fazer Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que acontecer Mas eu já desci a chego Larguei tudo pra ficar contigo E me traz tanta felicidade Deixou da minha cara a verdade O meu sonho tão lindo de amor Vou viver baixinho, solta a boca e pera Solta a voz, vem! 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 Só quero agarrar, mas já danço indivíduo Eu penso em você e no teu olhar Eu penso em fugir e te levar Só eu me anotar e contar Eu nunca fui te acreditar Mas me perdi antes de encontrar Só vocês cantaram e vão conversar Vou conversar Vem, 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 vem Alô, Bob, solta a voz aí Me disfarcei Vou conversar Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei Vai ganhar seu amor Seu amor Seu amor Nasceu assim Já tá aqui Pela calça aí Pela vestida Pela calça aí Pela vestida De novo sentir teu corpo No teu ouvido falar besteiras Te levar a vencer Me dá tua mão Vem sentir meu corpo Para que esse teu beijo me faz Cripa, só que ele é tão bonito, só bacia, tá só, vai! Até o sol que der, só que ele está Tá só, tô tão bonitinho Vamos, Lincoln Limpa de mim, mano Samba de novo Até o sol que der, só que ele está Tá só, tô tão bonitinho Como o que nos conduz Olha só, meu amor Amanhecer assim Só, tô tão bonitinho De superar o fim O amor nunca foi por mais Você exigna essa A primeira pedida, vou cantar a sua, ó Já tá na fulha Você não me procurou Solidão Tanta dor por motivos padais Amor, não aguento mais Agora eu não vivo sem você Sem te sentir, te ouvir dizer Sem o calor do teu abraço O que sempre foi meu Não tem porquê viver assim Foi outra briga, tô em fim Tô aqui fora Abre a porta Eu sou todo o seu Você não me procurou E eu não me desculpei Sem razão Teu amor Me lembraram os olhos Me fez Um dia sem telefonar Me dá o braço a você O orgulho abarcou As nossas vidas Ligas por nada Confessas de graça Solidão Tanta dor por motivos padais Solidão, vem! Quando eu não vivo sem você Sem te sentir, te ouvir dizer E o calor do teu abraço O que sempre foi meu Não tem porquê viver assim Foi outra briga, tô em fim Tô aqui fora Abre a porta Eu sou todo o seu Durante todo esse tempo Eu olhei pra trás E percebi Que hoje é um cada dia mais Reacostumendo tudo Ser de bom e de ruim Não mudei nada Que eu amei você assim A briga reza Direto uma roça Em um jardim Mas se tem mágoa Quebra seca Apodece sim Amor, olhei E viu meus sinais Ficar desse jeito Pra quê? Porra, tô querido por Deus Sem te sentir Te ouvir dizer E o calor do teu abraço Sempre foi meu Abre, tô querido Amor, bisque Tô aqui fora Eu sou todo o seu Abre, tô querido por Deus Eu sou todo o seu Amor, bisque E agora eu Eu sou todo o seu Tudo o seu O过 Abre, tô querido por Deus